Galera, problema vai ter sempre, cara. Sempre vai ter problema. Você vai ter problema com cálculo agora, depois você pode ter problema com física, depois pode ser que você tenha problema com eletromagnetismo, depois pode ser que você não goste de desenho técnico e vá mal em desenho politécnico. Pode ser que você tenha uma matéria lá de economia que não tenha 10% dos cálculos que você tem e você não se identifica com a matéria, não se identifica com o professor. O professor, problema sempre vai ter, cara. DP é só uma DP. DP é só uma pequena barreira que se levantou no meio do seu caminho. É lógico. Todo mundo quer se formar no tempo certinho. Todo mundo quer aprender tudo que o professor está ensinando ali certinho. Não, tudo isso vai ficar na minha cabeça, eu vou gravar pro resto da minha vida. Não, não é assim. Não é, não é. E digo mais, não só não é assim, como isso não significa nada. Nada. Você pegar uma DP, você reprovar, não significa nada. Eu tenho um conhecido, depois que vocês quiserem, vocês podem entrar aí no canal dele. Ele deve estar aí, eu acredito que ele está chegando em um milhão de inscritos, uns 500... deve estar pelo menos por uns 500 mil, ele deve estar. Faz tempo que eu não falo com ele, não entro no canal dele. O canal dele se chama Space Today. Ele fala de astronomia. Ele é apaixonado por astronomia. Como eu sou apaixonado pela área de exatas, cálculo, física, geometria e analítica, ele é apaixonado por astronomia. E ele trabalha com prospecção de petróleo. Sabe, ele vai, ele descobre onde tem petróleo. Ele trabalha numa empresa disso aí. Então a empresa dele vai lá num lugar... Ah, será que tem petróleo aqui? Ele estuda o solo. Esse cara, ele reprovou a matéria, eu não lembro o nome, que é relacionado, tudo relacionado ao que ele faz hoje. Ele reprovou essa matéria, se eu não me engano, quatro vezes. E hoje ele é a maior referência nesse assunto no Brasil. É o Sérgio Sacani o nome dele. Ele é a maior referência no assunto que ele reprovou quatro vezes. Quatro vezes ele reprovou. Não tem ninguém que mais entende desse assunto do que ele no Brasil. E ele fala. A reprovação é só uma reprovação. Aí de duas, uma. Ou você tem... Vou usar até uma palavra meio chula aqui. Ou você tem culhão. Fala, esse negócio é pra mim, eu vou aprender isso, eu não tenho nada de diferente desse cara. E eu vou aprender essa joça. Ou você vai desistir no meio do caminho, porque... Por uma bobagem, na verdade. É uma bobagem. É uma imensa bobagem. Imensa bobagem. Gente, eu reprovei em cálculo 2. Eu reprovei. Sabe o que eu posso dizer pra vocês? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ah, e digo mais. Eu reprovei no exame. Eram quatro questões e eu tinha que acertar três. O exame final. Quatro questões e eu tinha que acertar três. diferentes, certo? O cálculo 2, na verdade, o meu cálculo 2 é assim. A faculdade que eu estudava era anual. Então, o cálculo 2 seria o meu 3 e 4. Equações diferenciais, funções de várias variáveis, derivadas, parciais, gradiente, divergente, integrais, duplas, triplas, coordenada polar, coordenada esférica, equações diferenciais homogêneas, não homogêneas, de primeira ordem, segunda ordem, separáveis, que é a mais simples. Enfim. Enfim. Eu reprovei no exame, eram quatro questões. Eu não sabia uma delas, que era uma integral tripla. Ficou três questões. Eu tinha que acertar as três. Cada uma valia dois, eu tinha que tirar seis. Então, a tripla esquece. Eu dei uma raspunhada lá, eu não conseguia mexer com a tripla. Uma era de um divergente, eu fiz. A outra era um gradiente, eu fiz. A terceira é uma equação diferencial de segunda ordem, não homogênea. Mais conhecida como capiroto. Capiroto. Ela é um negócio que uma parte é uma equação de segundo grau, que você faz duas linhas, três linhas, e o restante, no caso da minha prova, era a frente de uma folha de sulfite e a parte de trás de uma folha de sulfite. O que eu errei nessa prova? Eu errei um sinal na equação de segundo grau. Você acredita que eu errei um sinal no delta? Esse foi o meu erro. E cada questão valia dois pontos. Uma eu não fiz, ficou... Uma eu não fiz, ficou três. Eu tinha que agabaritar as três. Uma era... Essa daí é um pedacinho, é uma equação de segundo grau. Todo restante, frente e verso de uma folha de sulfite, era o restante da questão. Eu fiz a frente e o verso, toguinho certo, e errei um sinal dentro de um delta. Eu perguntei pro professor, professor japonês, ele foi lá e descontou um ponto desse, eu fiquei com cinco. Cinco. Tinha que tirar seis. Eu falei, professor, eu errei um sinal dentro de delta. O restante da questão é frente e verso, cara. Tá tudo certo. Ele não importa. A questão vale dois. Você errou uma parte, eu descontei um, você tirou cinco. Eu falei, professor, é um sinal. Ele não importa. Você errou. Eu não dou nota. É você que tira a nota. E você não tirou a nota. Você não alcançou a nota. Não teve conversa com o japonês. Resumo da ópera, não teve conversa. Agora, pra mim, foi a melhor coisa do mundo. Porque depois eu aprendi de verdade e hoje tô aqui ensinando as pessoas. Se eu não tivesse passado por isso, não teria aprendido direito. A segunda vez, pra mim, foi muito mais fácil que a primeira. Mas extremamente mais fácil que a primeira. Não tinha como comparar a facilidade que foi a segunda vez pra mim. Então, não tem nada a ver, cara. Não tira isso da cabeça de vocês, tá? Para com essa paranoia de que peguei IDP, eu tento parar. Ai, professor, isso não entra... Para, cara. Que não entra na sua cabeça. Não entra. Não entra porque seu professor é ruim. É por isso que na cabeça de qualquer um entra matemática. Qualquer um. Recebi um e-mail da Clara, uma aluna nossa, que entrou na última turma do método 10 em 30. Que eu falei pra ela, meu, você vai fazer eu chorar antes de chegar o Natal. Ela falando que ela conseguia entender, que eu tinha o dom e tal, tal, tal. Se tem uma pessoa que tem uma boa didática, você consegue aprender. Aí é uma questão de você dedicar um tempo, poder estudar, se dedicar e ir até o final. Mas tira essa neurose, tá? Tira essa neurose. Sound Extreme, 18 anos, velho. O cara tem 18 anos e tá falando pra mim que foi mal numa prova. Como que é? Deixa eu ver o que ele falou aqui. Ele colocou aqui, ó. Reprovou em algumas, mas se esforçou muito. Tem dias que dá vontade de desistir. É normal, gente. Tem dias que dá desânimo. Isso é natural. Isso é no trabalho. Isso é na faculdade. Tem dias que eu levanto 4 e pouco, 5 horas da manhã pra ir trabalhar na indústria. Às vezes você fala, pô, também hoje eu não queria ir pra lá, hoje eu tô cansado, sabe? Puta, eu queria dormir um pouco mais. Hoje eu não tô legal. É natural. É natural. Tem dia que você estuda pra cacete e não entra na tua cabeça. Mas passa, passa. Se eu me formei, você também vai se formar. Se eu aprendi, você também consegue aprender. Só um dia que você tem 18 anos, velho. Você fala que vai desistir, mano. Se for seu pai, você já levava uma surra, rapaz. Você desistiu do quê? Você começou a vida agora, cara. Você não enfrentou nada dos obstáculos que a vida vai levantar pra você, velho. Vai ter obstáculos pra caramba na tua vida, cara. Sabe, você vai chegar na entrevista com o estágio, com 5 minutos de atraso e o cara não vai te atender. Sabe, você vai chegar na aula. Eu cheguei em aula, ó, pra você ter ideia, cara. Eu já tive aula de física. Eu trabalho a 80 quilômetros, mais ou menos, da minha casa. Eu nunca cheguei no horário na sala de aula, por causa do meu horário do trabalho e a distância. Eu lembro até hoje de uma aula de física que eu cheguei na faculdade, depois de pegar ônibus, metrô, trem e outro ônibus, subi todos os degraus a pé, cheguei lá no sétimo andar pra ter a aula, suado. E quando eu fiz uma pergunta pro professor, ele falou assim, pergunta pros seus colegas que estavam aqui na hora que a aula começou. Então, meu, aquilo ali já é um desmotivador que você fala, porra, cara, você não sabe o sacrifício que eu fiz pra estar aqui, cara. Você não tem noção de que horas que eu saí lá do meu trabalho pra chegar aqui a esse horário. Você não tem noção do metrô lotado, do trem lotado, dos ônibus lotados que eu peguei, como eu subi essa escada correndo pra chegar o quanto antes pra essa aula. O cara não tá nem aí. Ele sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, se ele responder minha pergunta, tá tudo bem, eu tenho que pensar nisso. Eu não posso pensar nas outras coisas, senão desanimo, senão desisto.